Criado na campanha Lembra meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados Quando o rosto esteladão A quinta a chadeira é quase no clareundi Seu pingo de arreio relixa na estrevaria Quando uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o rito do soro E lá no piquete relixa o ponto de ordem Na boca da noite me aparece um burrinho Vem pijar pra tudo é cara Pra chicar com a cachorrada Uma cama da pele